É essa aproximando de Lagoa do Piauí aqui, BR-316. Temos aqui sentido São Luís, Maranhão. Aqui eu tenho um... Do lado esquerdo e com a praça que é uns 500 metros aqui na Lagoa do Piauí. Tudo assim com os bancos, limpa, sentada. Tô com a praça, né? E fica próximo a saída de um posto. Um posto do combustível. Eles sempre dão uma parada por lá. E estamos passando aqui por aí. São postos dois irmãos e depois um posto HD. É uma paisagem maravilhosa. Cidade organizada assim. É muito bonita. Eu resolvi mostrar pra vocês aqui. Não é uma lagoa do Piauí. Não é uma lagoa do Piauí. É uma cidadezinha pacata. Povo acolhedor. E esse é o Piauí que nós conhecemos aqui. Muito bonita lá. Pequena, mas organizada ali. Um grande embeleza. E é isso aí pessoal. Jornal do vídeo. Se inscreva no canal.